Bom dia, não, estou à disposição do Márcio já, trabalhei como você disse ontem e hoje. Alguma coisa incomoda, mas nada que vai tirar dessa decisão. Zotti, com a sua volta agora, alguém do meio ali deverá ficar de fora, ou Rodrigo Tizen, ou Derli, ou o próprio Ramírez. Como você vê as possibilidades para a montagem desse time do Botafogo? Aí já é com o Márcio, acho que são todos grandes jogadores, cada um com a sua característica individual. Mas aí o Márcio acho que tem boas peças, boas opções para estar definindo. Acho que amanhã temos um treino pela tarde ainda. Provavelmente ele deve estar definindo, fazendo uma parte tática aí, para que no sábado a gente esteja 100%, na ponta dos cascos mesmo, para adquirir essa vitória que vai nos deixar muito bem na competição. Zotti, qual que é a sua opinião? Porque do outro lado a gente tem um técnico, o Moacir, que ele não é daqui, mas reside aqui em Ribeirão Preto, tem a família toda aqui. A gente sabe que hoje as informações são muito mais acessíveis do que há alguns anos atrás. E o Márcio sempre fala de detalhes, detalhes que vocês devem ter vivido no Vila Nova, de informações que não podiam ser vazadas e tudo mais. Você vê que é um momento de, por exemplo, fechar um treino, até porque acontece esse tipo de coisa, mandar alguém aqui e ficar de olho. Até porque se o Botafogo ganhar, praticamente está classificado. Se o Tom Bens ganhar, ele entra numa situação favorável para a última rodada e complica o Botafogo. Ou seja, é uma decisão, esses detalhes podem ser aí cruciais. É uma decisão. Moacir foi meu treinador em 2013. Por seis ou sete meses. É um grande treinador. Mas do lado de cá também temos um dos melhores treinadores da Série C. Temos um dos melhores times. E sem dúvida nenhuma, é claro que se você tiver condição de esconder ao máximo, nós temos um grupo muito qualificado. E com várias opções. Como falou, pode entrar no 4-4-2, 4-3-3. Você pode ter várias opções aí. Então, se você puder esconder até o último instante, sem dúvida nenhuma, que pode confundir o outro lado. Mas mais que isso daí, é durante os 90 minutos dentro de campo. Quem entrar tem que resolver, seja marcando, seja atacando, seja numa recomposição ofensiva ou defensiva. É durante os 90 minutos. Mas sempre vale esconder alguma coisa. Eu acho que, nesse momento, eles estão mais privilegiados do que nós. Tombos, eu joguei lá em 2012. Fica restrito você descobrir alguma coisa lá. E aqui o Botafogo tem muito mais mídia do que, no caso lá, o fato dele ser daqui, natural daqui. Isso ajuda bastante. Mas, como eu disse, sábado, a hora que apitar o jogo, tem que dar a nós. De qualquer jeito. Zotti, depois que termina o jogo, é fácil a gente falar sobre esquemas, sobre alterações dos treinadores. No caso, contra o Guarani, pelo que eu vi na partida, o Botafogo vencia. O Márcio Fernandes não se acovardou, foi para cima, tentou buscar o segundo gol. O Botafogo acabou sendo surpreendido em casa. Contra o Tom Benção, adversário que o Botafogo entra em quarto lugar e o Tom Benção em quinto. O empate, caso o gol não saia, não é de tão ruim para o Botafogo. Como convencer o torcedor botafoguense, ter paciência, que durante os 90 minutos isso pode ser resolvido, que o Botafogo basta um gol aí para se manter na frente ou até um empate? O torcedor, ele é muita emoção, ele quer ver o seu time ganhando a todo custo. A gente também, dentro de campo, a gente faz de tudo para tentar ganhar. Mas a gente pede a compreensão do torcedor, é uma reta final. O Botafogo, no modo geral, eu digo torcedor, clube, jogadores, comissão, está muito perto de conquistar esse primeiro objetivo, que é estar entre os quatro. E, consequentemente, daqui a pouco você buscar uma Série B, que seria muito importante para o clube, para a cidade. O ano que vem você poder receber clubes grandes que caíram de uma Série A para a Série B. Então, eu acho que é o momento de se fechar, cara, e só torcer mesmo, cara. Vir aqui, eu sei que às vezes, olhando daqui de cima, como você disse, eu assisti o jogo agora, da arquibancada, esse último jogo, de lá de cima você vê todos os erros e acessos, todos os buracos. O cara está de costas para dominar sozinho, às vezes o cara está lá dentro, o cara não tem essa percepção. Então, para o torcedor estar ali sentado comendo a pipoca, às vezes é fácil, cara. Quem jogou sabe o quanto é difícil estar ali dentro. É um momento muito difícil, cara, de muita pressão. O torcedor, ele é apaixonado, mas mais do que isso aí, ele tem seu emprego, cara. É, nós, se a gente não classificar o dia 18 de setembro, acaba a competição e nós vamos ficar 3, 4 meses em casa, nós temos família, né? Então, a gente quer mais do que tudo estar ganhando, estar classificando por tudo isso daí, né? Por emprego, por valorização, né? Por nós, pela nossa família. Então, a gente pede ao torcedor que venha mesmo, né? E nos incentive até os 90 minutos. Após os 90 minutos, se as coisas não aconteceram, aí sim, pode ter o protesto, pode xingar, pode fazer do jeito que eles acharem melhor. Eles pagam o ingresso, eles estão no direito. Mas eu acho que durante os 90 minutos, nós estamos muito perto, cara. O time já também é um time muito bom, muito bem treinado, mas do lado de cá, tem um time também que durante, como o Serginho falou, nós ficamos de 95% a 97%, né? Acho que só uma rodada que nós ficamos fora do G4. Em caso de vitória no sábado e o empate entre Boa e Ipiranga, a gente volta para um segundo lugar, se eu não me engano. Então, assim, está tudo muito embolado e tudo muito favorável para a gente, como o Márcio disse. Se as pessoas acham que está ruim para a gente, imagine para a Tombense, que tem que ir à casa do adversário e vencer. Então, acho que perdemos sim para o Guarani, foi doído, não volta mais, não estava nos nossos planos perder. Mas eu acho que a gente tem totais condições no sábado, fazer um grande jogo e encaminhar essa classificação.